Fala aí galera do oitavo ano, tudo beleza com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha de geografia agora, da sequência no conteúdo. Na verdade a gente vai corrigir hoje os exercícios que vocês já devem ter acabado da parte do médico. A gente vai corrigir a 434 até a 438, é onde a gente vai estar finalizando a apostila do segundo bimétrio para começar do terceiro. Então pessoal, vamos lá, eu vou ler a pergunta, já falo a resposta para vocês, corrijam aí, caso não tenha pegado, pausa o vídeo, volta um pouquinho, mesmo assim tiver alguma dúvida pode mandar o whatsapp aí que eu esclareço, beleza? Pessoal, a questão falava o seguinte, era para observar o mapa de densidade demográfica do México na 428 e escrever a distribuição da população do território. Quer dizer isso, se você colocou que a distribuição do México é irregular de população, a população se concentra nas áreas urbanas maiores, é bem irregular, se concentra aí nas porções centro-oriental, ocidental e nas planícias litorâneas, são as áreas que tem mais população mexicana. Mas só de você colocar que ela é irregular já está certa a questão, né? A população mexicana não é bem espalhada, né? Ela se concentra nas áreas urbanas. Dois, analise os dados referentes aos indicadores sociais da América do Norte e registre sua conclusão, né? A gente pode perceber, pessoal, que há diferenças sociais muito grandes entre o México e a América do Norte. Você percebe que os Estados Unidos e o Canadá têm a economia mais evoluída e a parte social mais evoluída do que o México, né? Os Estados Unidos e o Canadá têm a América do Saxônica, né? É muito mais evoluída do que o México nesse quesito, tá bom? Vocês percebem que na América do Norte o México ali é o que está mais fraquinho na economia, né? E na questão social também, né? Como a pergunta focaliza a parte social, essa é a questão. A questão 3, pessoal, a que conclusão podemos chegar a observar a distribuição da população economicamente ativa no setor de atividade? A gente percebe que o setor terciário é o setor de carro-chefe da economia aí, né? Você percebe lá o condimento da indústria, a demanda de serviços, transportes e comunicação aumentou, fazendo aí, sendo o carro-chefe da economia, né? Vocês viram também que a segunda posição ali é o setor secundário, né? Ele que alimenta também o terciário, né? São as indústrias, as fábricas e a mecanização. Com a mecanização, cada vez mais as pessoas têm que migrar para o terciário, né? Porque a mecanização do campo, a mecanização da indústria faz o terciário aumentar. Então a gente percebe que o terciário ali é onde mais emprega pessoas, tá? Qual o nome do bloco econômico da América do Norte e que países o compõem? Essa acho que é a questão mais fácil que tinha, pessoal. Essa aqui é moleza de acertar. Essa é a escrever NAFTA, o North America Free Trade Association, né? Ou Associação de Livro e Comércio da América do Norte, formado por Estados Unidos, Canadá e México, que são os três países que foram na América do Norte, né? Essa é a questão 4. A questão 5, pessoal. Cite fatores naturais que prejudicam a produtividade agrícola no México, né? O clima árido, pessoal, clima árido, relevo montanhoso prejudica a agricultura. Então o problema do México ali, para ter muitas áreas de agricultura, o que prejudica a parte da agricultura, da pecuária mexicana, é o clima árido, né? O solo pedregoso, a parte de montanhas ali, isso prejudica um pouco a economia agrícola do México, né? Então eles têm... as áreas que têm boa para plantar são muito valorizadas, porque grande parte do México não tem essa questão da agricultura aí em primeiro plano, né? Então são áreas pedregosas, áreas de montanha e o clima árido, né? Mais seco, né? Com pouca chuva. Aí, pessoal, a gente passa para a página 435, vinho Tarefa. Antes da colonização, o México era ocupado por civilizações pré-colombianas. Quais eram esses povos? Vocês podem colocar vários aí, ó. Tem os maias e os aztecas principalmente, mas tem outros povos, né? Como Olmecas, Toltecas e outros povos que a gente tem que dar uma pesquisada a mais para estar dizendo aqui. Mas os principais que não podem faltar nessa lista são os maias e os aztecas, tá? Esses dois não podem faltar. Dois, explica o que motivou a independência do México. Bom, o que ajudou a independência do México aí é correr em 1821. A independência do México foi em 1821, um ano antes a do Brasil, né? E o que favoreceu isso foi o conflito entre os chapetones crioulos, né? As minhas mineradoras, tal, tal. Mas também tem influência até das invasões napoleônicas, da questão da Espanha, né? Ela está enfraquecida lá e favoreceu os movimentos de independência da América Espanha. Até me perguntaram por WhatsApp esses dias, vários alunos me mandaram mensagem perguntando. A independência do México, ela teve vários pontos que favoreceram ela. Mas o conflito ali entre a elite crioula, né? Os chapetones, a questão do enfraquecimento da Espanha com as invasões napoleônicas são os motivos mais fortes, né? E lembrando que a independência mexicana, ela foi com um pouquinho ali, pouquíssimo tempo na monarquia, já foi para uma república, né? Mas para a população mais pobre, para os mestiços, para os escravos, nada mudou. Continuaram trabalhando muito, né? Então foi essa independência mais para a elite, né? Então tem muita vez, também já vem história na história do Partido Brasil, também tem muita relação com esses pontos. A questão 3, pessoal, analise os dados e registre suas conclusões, né? A gente pode analisar os dados aí, ver que os Estados Unidos tem as maiores exportações mexicanas, ou seja, o grande parceiro comercial dos Estados Unidos, né, do México, é os Estados Unidos. Porque o México, ele vende muito para os Estados Unidos devido também à proximidade, à fronteira, né? Só que assim, o produto mexicano entra nos Estados Unidos, o produto estadunidense entra no México, mas o mexicano não pode ir muito para os Estados Unidos, né? Tem essa questão da contratação da migração lá. E aí vocês têm, ó, espera-se que os alunos percebam que a dependência do México em relação aos Estados Unidos. Quer dizer o quê? Que tá falando na poste da minha aqui, né? Que o México, ele tem muita dependência econômica dos Estados Unidos, né? Então é uma relação muito forte na economia ali. Aí na questão 4, pessoal, vocês tinham um textinho falando sobre o muro, né, entre Estados Unidos e México. É um texto até longo, a gente vai analisar aqui, fala sobre essa questão da migração, né? Da questão da cerca entre Estados Unidos e o México. E a pergunta é a seguinte, ó lá, em que ano foi iniciada a construção do muro entre os Estados Unidos e o México? Quem era o presidente dos Estados Unidos na época, né? A construção começou em 1991, durante o governo de George Bush, né? O George Bush aí, não Bush e filho, o Bush pai, né? George W. Bush é o filho e George Bush é o pai. Então foi em 91 o governo de George Bush, né? Em 1991. A intensificação do muro aí ocorreu em que ano? Qual o objetivo? A intensificação do muro foi em 94, né? E foi devido aí, lá pelo presidente Bill Clinton, que estava no poder nessa fase, né? Com o objetivo de impedir a entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, né? Ou seja, que não queriam deixar imigrantes ilegais mexicanos entrar nos Estados Unidos, né? E também outros outros lugares do mundo que muita gente vai para o México para tentar atravessar os Estados Unidos por ali. Além de construção do muro aí, que outras medidas foram tomadas para intensificação da Operação Guardião, né? Então começou a elevar o valor das multas, né? Aplicadas aos estrangeiros ilegais e liberou recursos para a patrulha da fronteira. Então os caras começaram a colocar uma guarda de costeira, uma guarda fronteira, né? Uma guarda de fronteira, digamos assim, polícia especializada a não deixar imigrantes entrarem no país ilegalmente, tá? Questão D. Atualmente, como é a fronteira entre Estados Unidos e México? Ela continua aí sendo bem fiscalizada, né? Ela tem 30% de muro entre os dois países, né? Mas ela ainda é muito fiscalizada, a parte física aí. Tem câmeras para todos os lados, né? Alarmes, atuação de patrulha de fronteira. Tem pessoas que fiscalizam para não deixar ninguém entrar legalmente ali, né? E se a pessoa for peca, ela vai ser presa. Durante a década de 90, foi criado um bloco econômico entre Canadá, Estados Unidos e México, aproximando os países. Porém, nesse mesmo período, ocorreu a intensificação do costeira do muro. Explica essa contradição. Bom, o bloco econômico é o nafta, a gente já falou. E por que que pode ter uma relação econômica boa entre os três países, comercializam entre os três ali, mas as pessoas não podem migrar? É questão econômica, né, pessoal? Porque a mão de obra mexicana é muito mais barata que a mão de obra estadunidense, né? Muitas pessoas do México preferem, querem ir para os Estados Unidos para ganhar mais, porque é um salário maior. E, consequentemente, eles têm essa questão econômica das indústrias maquiadoras, das fronteiras, que deixam o produto passar, mas não as pessoas do México para os Estados Unidos, né? Então, aqui acaba sendo até um pouco de segregação, né? Um ponto ruim, né? Porque a economia estadunidense é muito mais forte do que a mexicana e isso favorece essa diferença aí. E quais são as principais culturas agrícolas do México? Se você colocou aí feijão, laranja, café, abacate, tomate, cana-de-açúcar, milho e algodão, acertou. Essas são as principais, né? Se você falou pelo menos cinco dessas, está certo. Aqui não, feijão, laranja, café, abacate, tomate, cana-de-açúcar, milho e algodão repetindo aí para vocês, tá? Agora vem o máximo desafio, galera. Bem tranquilo, bem fácil também de responder. A questão 1, a resposta era C, né? O México possui importantes reservas de petróleo e gás natural concentradas nas planícies litorâneas no Golfo do México. Essa é a resposta da 1. A 2, a resposta aí, a alternativa que não apresenta a vantagem dos Estados Unidos para o Canadá no bloco âmbito do NAFTA é o mercado consumidor mexicano, não, desculpe, é a transferência de tecnologia de ponta dos Estados Unidos para o México, né? Ou seja, transferência de tecnologia de ponta dos Estados Unidos para o México. Ou seja, não apresenta uma vantagem. Os Estados Unidos acabam também transferindo tecnologia para o México. Então, isso não é uma vantagem. A letra E de escola, 2A E de escola, corrijam aí, coloquem um certinho na E de escola se vocês acertaram. Aí, pessoal, lá na questão da 438, questão 2, essas fotos expressam efetivamente a diferença existente entre as fronteiras dos Estados Unidos e a fronteira com os países vizinhos, né? Então, você tem Canadá e Estados Unidos, a fronteira aberta, as pessoas podem passar de lado para o outro, né? E a do México tem um muro enorme. O que representa para os latino-americanos a travessia da fronteira para os Estados Unidos? O que significa uma pessoa conseguir passar do México para os Estados Unidos? Ela pode representar a prisão, né? Se ela foi ilegal, ela pode ser julgada aí, né? Como ilegal, mas se ela conseguir se passar, ela teria a oportunidade de conseguir um emprego nos Estados Unidos, trabalhar e ter uma melhor vida, né? Busca melhores condições de vida, melhor reconhecimento de trabalho. E é muito difícil para um mexicano entrar legalmente nos Estados Unidos, mas se ele conseguir, né? Ele busca a melhor qualidade de vida, né? Busca mais reconhecimento de sua profissão aí, esse é o principal ponto. Agora, B, explique por que os Estados Unidos têm políticas distintas em suas fronteiras do Norte e do Sul. Por que que não deixa os mexicanos entrar, mas deixa os canadenses? Bom, primeiro porque o Canadá, muitos canadenses têm economia boa também lá, então eles não têm tanto interesse em ir para os Estados Unidos. Eles podem até ir e vão e voltam. Então, o Canadá tem uma economia muito boa e o Canadá recebe os imigrantes também, né? Tem essa questão de procura de mão de obra, né? Agora, no México, não. Então, se os Estados Unidos liberar uma entrada em massa dos mexicanos lá nos Estados Unidos, vai começar da crise de emprego. Pode faltar emprego para os próprios norte-americanos, para os estadunidenses, né? Então, tem essa questão, né? O medo dos estadunidenses é que o mexicano entre e tome seu emprego, tome suas vagas e contribua para um colapso aí, para uma crise econômica, né? Então, essa questão aí tem vários pontos, né? Tipo, ah, não quero que venha aqui para não tomar meu emprego, para não tomar meu lugar, né? Tem várias ideias ali dos Estados Unidos, na parte econômica, na parte social também, alguns preconceitos, né? Que são bem complicados de discutir. Mas esses são os principais pontos. Pessoal, aí a gente finaliza a 438, como você aprendeu. Era só para completar aí, falando sobre Estados Unidos, Canadá e México. Essa questão é pessoal, mas se você colocou Estados Unidos, Canadá e México, sobre nafta, a opção do nafta, a economia de cada país, né? O México aí, ele está em terceira posição. O Canadá e os Estados Unidos são mais efetivos na economia, tem um PIB maior. O IDH é maior também. A população dos três países não é concentrada, não é espalhada, aliás, ela é concentrada em áreas urbanas, né? Então, a população não é tão bem dividida, né? As grandes capitais, as grandes cidades concentram a maior população. A formação territorial, a gente viu essa história de cada um. A gente viu que o México perdeu o território dos Estados Unidos. A gente viu que os Estados Unidos aí se expandiu para o Oeste, né? A marcha para o Oeste e para o Oeste. A gente viu que o Canadá já foi parte francesa, parte inglesa, né? E tem a questão da ser bilingue, né? E depois a parte inglesa acabou ficando maior. Tem todo esse ponto histórico aí. Então, a gente pode estar colocando qualquer coisa disso aí, relativa a esses três países, nessa tabelinha, tá bom? Uma questão pessoal, como está até marcando aqui na minha postura, eu vou mostrar para vocês, ó, resposta pessoal, tá? Mas o importante é destacar esses pontos históricos aí de cada país. Os três países não podem estar faltando nesse resuminho. Agora, pessoal, lembrando de vocês que eu pedi do plantão para vocês lá, eu vou reforçar mais uma vez, quem não mandou ainda, me mande, por favor. Ou para finalizar, colocar o nome, número e série, tá? Aqui em cima. E mandar foto dele todo para mim aí, né? Frente e verso, para mim estar usando como avaliaçãozinha. E aí, depois disso, finalmente, a gente já finaliza a postura do seu nome mestre. Tchau, seu nome mestre, guarda bem a postura, não joga ela fora, guarda, bem guardadinho, né? Pode ser que no retorno aí eu peça para vocês alguma atividade, alguma coisa daqui, para mim estar listando, então guarda bem guardadinho essa postura, não joga ela fora, guarda bem. E aí, na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar com a postura do terceiro bimestre, que é sobre novos assuntos aqui. Vamos falar da parte da América Central, galera. Como eu falei, a gente vai dar sequência, né? Falamos da América do Norte, vamos falar da América Central, e no último bimestre, da América do Sul. São nossos temas aí que a gente vai abordar de toda a parte americana, né? Vamos falar de todo o continente americano, beleza? Pessoal, espero que tenham entendido aí. Qualquer dúvida que tiver, pode estar me perguntando por WhatsApp, estou perguntando no plantão, né? Fique à vontade para esclarecer, né? E mesmo tiver alguma coisa para comentar sobre a matéria, mandar algum meme, qualquer coisa relacionada com a postura da geografia, estou disponível aí para vocês terem dúvidas, bater um papo, conversar comigo, beleza? Então, um abraço para todos vocês, para toda a família em casa aí. Se cuidem e até nossa próxima aula de geografia. Tchau, pessoal!